Bom, a gente vê algumas tendências, movimentos e para esse momento que a gente está vivendo, nós estamos chamando de a terceira era do consumo. Isso por quê? Porque a gente está vivendo um momento onde você tem uma quantidade de informações a respeito do consumidor enorme, através de novas tecnologias, através de redes sociais e que permite você ter um entendimento muito profundo. Com esse entendimento profundo, você pode pensar em necessidades mais específicas, você pode pensar em personalização de produtos para esse consumidor e realmente a gente acredita hoje que os grandes espaços de crescimento, eles não estão mais em grandes produtos ou produtos com grande escala. Que as grandes oportunidades, elas estão cada vez mais em espaços pequenos, em conceitos pequenos. Isso traz um desafio muito grande para as marcas, porque é repensar, tem um processo produtivo que normalmente ele é pensado para grande escala, é você repensar a forma como você trabalha marketing, a forma como você constrói marca, porque você pode estar falando de um portfólio de marcas muito maior do que você teve no passado e tem todo o desafio da própria mídia, que é você aprender, targetear muito bem esses consumidores e entender muito bem onde esses consumidores estão para você conseguir comprar uma mídia de forma correta. Essa é uma das tendências que a gente vê, que é o que a gente chama de escala, que traz essas implicações. Tem mais duas, uma delas é mais relacionada à experiência. Outra coisa que a gente fala muito nessa terceira era do consumo é que hoje a gente vive o mundo das experiências. Para um consumidor, talvez ele esteja hoje mais preocupado com a experiência que ele tem no momento de uso, de consumo de uma marca, mais talvez até do que na posse. Então, é uma área para as grandes marcas pensarem. É lógico que assim, é muito mais fácil você pensar em exemplos no mundo de serviços, que você tem muitos, mas mesmo quando você fala em produto, pensar num diferencial, no contato da marca no ponto de venda, pensar em toda a logística e no momento de uso, o que você pode oferecer que seja marcante uma experiência para esse consumidor. E toda jornada de compra, que acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas toda jornada de compra hoje, ela é muito mais complexa. A quantidade de pontos de contato é muito maior e hoje a gente diz que a marca já não está mais em controle. Quem está em controle é o consumidor que, aliás, gosta de tomar decisão com base em ler review de outros consumidores. Nesse novo cenário de consumo de mídia, nesse novo cenário da indústria, os desafios são constantes e presentes para todos os players desse mercado. Começando por agências, anunciantes e marcas, o grande desafio é influenciar e convencer um consumidor cada vez mais empoderado e cheio de escolhas. Ou seja, como trazer um conteúdo, uma narrativa, uma história que faça sentido para ele, que traga relevância, que seja ao mesmo tempo autêntica e que também tenha um propósito. Do lado dos veículos, o grande objetivo dos veículos também é trazer um conteúdo que seja atrativo para esses consumidores, mas uma atratividade que vai entre o limite de um conteúdo premium ou de um conteúdo free, que vai ser escolhido pelo consumidor de acordo com o contexto e conveniência que ele escolha. E no final, para nós, empresas de inteligência de mercado e de dados que cada vez mais passam ser fundamentais nas estratégias, sejam estratégias de construção de marca, de geração de escala ou sejam estratégias de segmentação e ativação. Bom, hoje o consumidor tem ao seu dispor, como nunca teve antes, um acesso gigantesco sobre diferentes formas de acessar um conteúdo em diversas plataformas. O mesmo conteúdo hoje é acessado por vários tipos de plataformas em diferentes momentos. Isso nunca aconteceu antes. O que a gente detecta é que esse é um movimento que está acontecendo agora e deve se replicar no futuro. Cada vez mais, teremos mais outras formas de acessar esse mesmo conteúdo em novas plataformas. O que o estudo detecta também é que para o consumidor, para 30% do consumidor, tudo que ele vê de comunicação para ele, tudo que ele vê de comunicação referente à marca para ele, ele considera como publicidade. O consumidor, nesse caso, ele detecta muito facilmente toda a forma de comunicação como publicidade. Um ponto curioso que o estudo detectou é que, bom, primeiro deles, a mídia gratuita ainda é o principal meio para entregar comunicações de alto impacto para as massas. O estudo detecta que durante um bom tempo isso ainda será uma verdade aqui no mercado. Contudo, o que foi identificado é que as pessoas começam agora a aceitar a pagar por um conteúdo premium. E é engraçado porque a internet nasceu no conteúdo gratuito e hoje ela começa com modelos como o Netflix a aceitar esse conteúdo pago. As pessoas estão pagando por isso. Em todos os estudos que nós fizemos, fica muito claro que quando o consumidor busca por um conteúdo premium, ele não está querendo escapar de publicidade. Ele está sim buscando algo que ele não encontre de maneira gratuita dentro das outras plataformas. E aí entra um aspecto muito interessante. A gente aqui no Brasil se acostumou a ter conteúdo de muita qualidade, de muita relevância. Então as pessoas quando elas buscam por um conteúdo premium, elas estão buscando realmente algo a mais, que seja um conteúdo diferenciado, que seja um conteúdo que ela não conseguiu consumir no horário que ela queria, que seja um conteúdo que ela quer distribuir com outras pessoas para que outras pessoas também acompanhem com ela, que ela queira comentar. Ou seja, sempre a pessoa vai buscar um adicional àquilo que ela não tem. Quando você fala das mídias consolidadas, você sempre teve a questão também de um conteúdo premium. TV por assinatura, revista, jornal, sempre as pessoas tiveram que pagar por esse conteúdo. Então não é algo novo. E por que as pessoas pagavam? Exatamente porque elas buscavam um conteúdo diferenciado. A internet começa a trabalhar nesse ambiente com duas opções, seja o conteúdo free como também o conteúdo pago e as pessoas também já se acostumam então com essa opção de pagar por relevância. Mas sempre entendendo que a publicidade é parte da vida das pessoas, as pessoas não reclamam de serem impactadas por marcas, mas elas sabem o momento exato onde elas querem isso ou não. A gente está num momento agora que muitas vezes o propósito da marca é tão importante ou mais importante que o próprio produto ou serviço que ela vende. Ser transparente e autêntico hoje é fundamental para as marcas conseguirem falar com o seu consumidor. Eu acho que quando a gente está falando de um processo de se posicionar, se a marca decide por um lado de uma história, ela tem que ter um background para poder fazer isso. Não são todas as marcas que conseguem se posicionar em determinados processos, em determinados segmentos. Isso tem que ser autêntico. Isso tem que ser verdadeiro para a marca. Isso tem que estar consistente com tudo que a marca já apresentou até aquele momento. Só aí é que vale a pena você falar, não, eu tomei um partido e realmente essa é a minha história, isso é o que eu tenho que levar para a sociedade. O que a gente traz também com o estudo para deixar uma mensagem para as marcas é de pensar em uma criação para todos. A gente não acha que todas as marcas têm que carregar essa bandeira, porque também tem que tomar cuidado para entender se a marca tem ou não credencial para carregar essa bandeira, mas se tiver, estar muito bem preparada para atender aos consumidores mais extremos. E se não for carregar essa bandeira, não desafiar esse tema. Então, a marca tem que estar muito bem informada sobre os temas que a sociedade está trazendo em relação não só a gêneros, mas todas as outras diversidades de gêneros, raças, e isso é muito importante porque tem que estar muito alinhado com os valores de marca. E o que a gente deixa aí de mensagem para as marcas é que realmente é necessário ter parceiros preparados para ajudarem as marcas a navegarem nessas questões, porque realmente não é fácil e hoje em dia não existe uma fórmula mágica. O que existe é a inteligência de mercado. Embora já seja um tema que está na mídia há algum tempo e que é uma discussão da sociedade, a gente acabou percebendo com o estudo e descobrindo que ainda é uma questão onde a gente precisa fazer uma reforma de fato e que os paradigmas não foram quebrados. Então, a gente descobriu que mais de 70% dos consumidores não se sentem bem representados com a publicidade. E aí a gente foi encontrando uma série de outras questões. Enquanto eu tenho uma publicidade altamente focada em mulheres, principalmente no Brasil, a gente tem mais de 50% das campanhas sendo targeteadas para as mulheres, a gente percebe que a gente ainda trabalha com muitos estereótipos. Por exemplo, numa categoria de limpeza de casa, ainda tem 90% das campanhas sendo direcionadas só para mulheres, enquanto em contrapartida a gente descobriu que os homens decidem grande parte também das compras de supermercado. Quase 80% dos homens decidem essa compra de supermercado. Então, por que a gente ainda só está falando com as mulheres quando a gente se comunica? Além disso, a gente encontrou outras coisas, como a gente fez também uma análise de mais de 2 mil propagandas ganhadoras dos últimos 10 anos de festivais de canes. E a gente descobriu que eles têm mais destaque aparecendo mais vezes nas telas e falando mais vezes também do que as mulheres nas publicidades. Então, realmente ainda a gente não quebrou esse estereótipo e precisamos continuar trabalhando para que isso aconteça.